Olá, você sabe o que é um cosplayer? Pois você vai ficar sabendo daqui a 20 segundos, não sai daí! Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento sobre quadrinhos, cinema, TV, cultura pop e literatura. E eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal e curtam esse vídeo para que vocês possam receber notificações de novas entrevistas, tá certo? Eu posso contar com você? Então tá bom. Antes de eu apresentar meu convidado, eu quero agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me mandou essa camiseta linda aqui, vou até levantar para mostrar para vocês, do simbionte aqui, do simbionte do Homem-Aranha, que depois ele se transforma no Venom. Lá no Estúdio Geek vocês têm lá uma infinidade de camisetas, é só você entrar lá. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogueek.com.br e conheça esse conceito. Ele é gênio, bilionário, filântropo e tem uma armadura muito legal. Eu vou conversar com o Tony Stark, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Não, na verdade ele não é o Tony Stark, ele é o Max Figueiredo. Ele é um editor de arte muito talentoso, talentosíssimo, e que de uns tempos para cá, ele se... Eu não vou falar fantasia porque os cosplayers não gostam da palavra fantasia. Ele veste uma armadura do Homem de Ferro. Então o Max agora é um cosplayer do Homem de Ferro. Como é que foi essa ideia, Max? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, assim... Boa noite. Boa noite. Bom dia, não sei que horas que vai ao ar. Enfim, na verdade a ideia surgiu meio ao acaso. Eu sempre fui meio confundido com o ator, Robert Downey Jr. Ora quando ele fez Chaplin, ora quando ele fez Sherlock Holmes, as pessoas falaram Pô, assisti um filme que o ator me lembrou de você. E quando ele fez o Homem de Ferro, a semelhança, a associação foi muito maior. E meu irmão falou, poxa, por que você não compra a armadura? Do nada, assim, tipo, já que está todo mundo chamando de Homem de Ferro, arranja a armadura. Eu falei, tá, mas vou fazer o que com a armadura, né? E aí, tipo, o publicitário apareceu. Vamos criar um propósito para isso. E aí surgiu essa ideia de visitar os hospitais, que é uma das coisas interessantes, lúdicas e fora do comum que eu poderia fazer com a armadura, né? Legal. Não, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho porque tem um videozinho bem legal daqui a pouco que eu quero mostrar. Antes de a gente mostrar, a gente vai chegar até lá, mas eu tenho outras perguntas para falar, para a gente ir pela ordem, beleza? Beleza. Como é, por algum tempo, você ser uma pessoa que você não é, né? Algum tipo de preparação psicológica, como que é? Você algumas vezes olha no espelho e fala assim, bilionário, gênio, filântropo. Não, não, não tem isso mesmo porque eu não... Se eu olhar para o meu espelho lá, já vou ver que não é. Não, eu tenho bastante consciência de quem eu sou e de toda a minha história, né? Eu sou um desenhista, diretor de arte, vivi de arte a minha vida inteira, né? E por ela acabei entrando no meio da publicidade porque minha arte se tornou vendável e aí o meu trabalho para vender outros produtos, foi até prédio eu vendi. Tem prédios que eu dei nome, conceito e tudo mais. Caramba. E é, foi uma agência muito interessante trabalhar lá. E, enfim, é bem consolidada essa minha personalidade como artista. E apareceu aí o Tony Stark, né? Meio que tipo, com algumas semelhanças, né? Ele tem aquela pompa de ser um egocêntrico, né? Que todo artista tem. Então algumas coisas assim, eu falo assim, poxa, isso é parecido. Mas eu sei quem é o Tony Stark e quem é o Max. Mas você tem contato com vários outros cosplayers. Você vê que algumas pessoas têm essa coisa de personalidade, de ter que se preparar mais? E como que é? Tem assim, eu vejo assim, pelo convívio com outros cosplayers, o que a gente percebe? Muitos buscam o seu personagem por semelhança física, né? Foi o seu caso. É. Teve pessoas que são meio gordinhas, falam, vou fazer o papel do rei, do pinguim. É, do Charlie Brown, né? Pessoas carecas, vão fazer o Dr. Xavier. Mulheres altas, vão fazer um Avatar. Ou Shihulk, né? Mais fortinhas, querem fazer o Shihulk. Pessoas bombadas da academia, amam fazer o Hulk, né? Pessoas muito parecidas que eu conheço com o Loki, Wolverine, que são sósias, são praticamente iguais, assim. E aí não cabe fazer outro papel a não ser esse, né? Do personagem. E a eles é até mais tranquilo, porque eles já estão acostumados a serem confundidos. Então, assim, existe uma, quase que uma simbiose, assim, né? Eles acabam indo automaticamente. Já aqueles que não são parecidos com ninguém, que buscam ser outros, escolhem, eu acredito, por uma paixão. Por afinidade, né? É, uma paixão, talvez, de querer ser como, né? Ele sabe que não é, mas ele gostaria de ser. Então, naquele momento, ele é aquilo que ele não pode ser ou aquilo que ele não se assemelha. E outros não têm tanto apego, fazem N cosplayers. Tem gente que tem mais de 30 cosplayers no guarda-roupa. Tem mais cosplayers do que roupa. E aí, no caso, a pessoa abusa da maquiagem para poder conseguir ficar parecido. E aí, às vezes, acontece isso. Meninas que fazem curso de maquiagem acabam indo para o cosplay porque é um exercício também, né? Acaba fazendo uma variação do seu próprio rosto e vem, que dá para modificar, fica mais magra, mais cara velha. Teve uma menina que eu vi na internet, que eu falei, meu, essa menina é muito talentosa. Ela fazia uma... era um vídeo e aí você achava que era um desenho de... Eu já vi essa menina. Você já viu, né? Já. Um desenho de quadrinhos mesmo. De repente, o desenho começa a se mexer e você fala, nossa, o que é isso? Ela tinha desenvolvido uma técnica de pintura que fazia com que o corpo dela parecesse mesmo. Claro que era naquele ângulo, né? Se ela mudasse, não ia mudar mais. Tem um artista que faz isso, mas ele faz com pinturas clássicas, né? Como se fosse, sei lá, o Van Gogh. E aí, parece uma pintura de Van Gogh. Aí, a câmera se move e você vê que ela fica tridimensional e a pessoa está lá. Então, vamos lá. Você que é um cara muito articulado e conhece todo esse universo de cosplayer, vamos começar do início, para quem quiser se tornar um cosplayer. Quero ser cosplayer. Como eu começo? O início do cosplayer, eu acho que, basicamente, é querer gostar de algum personagem. Se você gosta de um mangá, cómico da DC, da Marvel, desenho animado, enfim. Se você gosta de um personagem de séries, tem gente que ama séries, e aí é mais fácil, né? Porque sem amor você não faz. Você tem que gostar do personagem. Gostando do personagem, fica muito mais fácil encontrar uma costureira que faça uma roupa parecida, encontrar uma pessoa que mexe com efeitos especiais, que possa criar um produto exclusivo, como esse braço aqui, que é uma coisa que você não compra em qualquer loja. Esse braço aqui não... Nem na Hasbro, da Indonésia, lá que é onde saem as coisas mais legais, você encontra. Então, assim, e quando encontra, é uma pessoa que faz uma cabaninha ali, lixa e tal. Personalizado. Personalizado. A mão. É, porque você pode comprar, mas ele é anatômico. Então, assim, cada um tem um tamanho, né? A gente vê muitos homens de ferro com a cabeça grande, né? Tipo, meio disforme. Por quê? Porque são as roupas prontas que a pessoa entra na roupa e desgassa, e quer entrar e fica aquela coisa meio que desproporcional. Para que fique elegante, que fique harmônico, tem que ser sob medida. E aí não tem alfaiate para essas coisas. Não tem um alfaiate que faça a roupa do Goku. O senhor faz calça de Goku? Não, não faço, né? Só social e esporte fino. Então, assim, aí tem que ser uma pessoa específica, você tem que achar... Às vezes não existe pessoas que façam, aí você encontra pessoas que mexem com eletrônico. A dome de ferro é a mais complexa, eu acho, porque mexe com eletrônico, né? Tem a parte de som, tem a parte de luz, né? Tem a parte de automatizar tudo, que muitas pessoas às vezes utilizam o Arduino. Eu fiz um curso de Arduino para poder... O que é Arduino? É um mini processador e um microcomputador também, né? Ele é tudo junto ali. Então, o que eu faço? Eu junto comandos, que podem ser sopro, movimento, aperta, desaperta, chave, para cima e para baixo. Pode ser palmas, sensor de som, chuva. Eu escolho o sensor que vai ativar aquilo. E o que vai acontecer? Vai mover um servo? Vai acender uma luz? Vai ligar uma ventoinha? Enfim, esse Arduino aí é um panorama de controle. O Arduino é um lecumcré. E aí ele tem as codificações. Se eu apertar uma vez, vai acender uma vez. Se eu apertar duas vezes, vai abaixar e piscar duas vezes. Então, essa codificação eu coloco nesse Arduino. Ele é desse tamanho e tem os mini-Arduinos. Você pode comprar... O Arduino é porque veio da Itália, um pessoal criou e patenteou. E aí tem as variações brasileiras. Tem o Severino, tem o Jesuíno, tem o Beduíno, que são os brasileiros nacionais. Que também funcionam, porque é uma placa com circuito. Uma vez que você já faz esse código aberto, as pessoas copiam e patenteam. Ô, Max, é o seguinte. Algum cuidado que um cosplayer tem que ter para poder... Sei lá, com um vestuário, alguma coisa que pode ser prejudicial à saúde, alguma coisa assim. Que cuidados ele tem que ter? Para... Olha, eu vejo assim. Tintas de pele é perigoso. Você tem que escolher uma tinta... Tem algumas... Tem que ser tinta à base de água, né? É, é bom. É bom. Tem gente que, por exemplo, vai pintar a pele e mistura guache com a tinta mesmo de pancake, né? Tipo, que é própria para pele. Pancake e guache. Aí faz a pele... Mas fica assim, não fica tão 100%. Tem gente que prefere a tinta específica para corpo. Que tem as tintas para pele mesmo. Lente de contato, que é uma das coisas que tem que lavar, senão dá fungo, você pode ficar cego. E tem data de validade também, né? Também tem. Não adianta você comprar uma lente de contato e ficar usando um ano, aquela lente ou mais. Enfim, chega uma hora que você começa a arder e você acha que é porque está muito tempo com ela e realmente ela já está precisando jogar fora. Já deu o prazo dela. Enfim, até mesmo os ajustes. Por exemplo, você faz uma roupa que tem ali um suporte. Às vezes o suporte engancha, risca a sua pele ou é um tecido que te dá uma alergia. Aí você fica assim, ah, estou alérgico a camarão. Não, é o seu cosplay que está te dando alergia porque você é alérgico à borracha. E você está usando esse cosplay direto e você não descobriu ainda que é a borracha. Então, assim, é ficar atento com essas coisas, né? Andar com cosplay, salto alto. Menina que gosta de usar salto alto, cuidado com as escadas. Você pode torcer o tornozelo ou realmente ter uma fratura muito séria. E japonesas acontecem muito, porque lá tem muito cosplay. E eles usam aqueles saltões gigantes e vai sair na rua. Uma sambadinha assim, você pode ter uma fratura exposta no tornozelo e é seríssimo. Então, pisa no lugar direito, cuidado com o vestido longo para ver onde vai arrastar, não ficar enganchado. O que mais? É uma série. Eu já vi uns Tommy Trooper rolando as escadas, né? Então, assim, é... Eu não vou nem falar nada que no último evento que a gente fez junto, você rolou as escadas. Eu rolei as escadas, mas eu só estava com o braço, não estava com o cosplay completo. Mas eu consegui fincar o microfone no corrimão antes de rolar. Salvei o microfone. Cravei ele ali e falei, agora eu posso cair. Não vai fazer o barulho do microfone. Mas é isso, acontecem, né? Porque você está numa roupa insólita ali. Nunca você... Não é comum você andar aquela roupa. Então, quando você veste, você fica meio posado ali e tal, fazendo movimentos muito restritos. Mas não dá para... A menos que seja um Homem-Aranha, que aí você pode saltar e pular. Não tem problema, é que é só um colando. Bom, a gente vai continuar conversando, mas antes eu quero deixar um recado para o pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Bom, pessoal, olha só, agora uma pergunta importante aqui. Quanto, em média, uma pessoa gasta para fazer um cosplayer? Claro que você... Eu sei que é variável, tá? Eu sei que é variável, cada roupa tem um valor diferente. Mas assim, mais ou menos. A sua, por exemplo, sua armadura, que a gente ainda não mostrou, mas a gente vai mostrar já já, custou quanto? Olha, minha armadura foi 6 mil reais. Mas ela... Ela é 6 mil reais, mas ela vai mudando, né? Porque assim, você vai querendo colocar coisas, você quer colocar uma luz, quer trocar uma fiação por uma mais prática, quer adaptar um sapato para um solado melhor. Aí você vai mexendo nela. Mas tem gente que gasta 300 reais, né? Quando o cosplay é mais simples. E tem gente que realmente gasta isso, cerca de 5 mil, 3 mil, né? Porque aí tem todo um trabalho que eu acho que é o mais caro do cosplay, não é o material. Porque o material, basicamente, é um pouco mais simples, né? Mas é a mão de obra mesmo, que é custosizado, né? Como você falou, são poucas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu dou muito valor, assim, quando alguém me fala assim, puxa, eu vou fazer um cosplay e tal. E aí você vê todo aquele trabalho artístico, assim, porque é uma obra de arte. Não é uma coisa que você compra, assim, pronta. Então, às vezes a gente vê um cosplay, assim, meio, que a gente fala, cos pobre, né? É cos pobre. Mas tem o trabalho artístico, manual, né? Às vezes a pessoa fez com EVA, eu já vi um braço do Soldado Invernal, de pet. Sensacional, você olha e fala assim, que braço! Tá melhor do que se fosse de outro material EVA ou fibra, que o pessoal faz durão. Você olha assim, com brilho, sabe? Tipo, acabamento, braço de dolly. Nossa, que coisa! E uma pergunta aqui, importante. Exposição da imagem. Você acha que a pessoa se vestir de cosplayer, ela pode perder uma credibilidade, seriedade? Por exemplo, vai, talvez no trabalho dela. Um médico que se veste do dinossauro Barney, por exemplo. Você acha que alguém daria o cérebro pra esse neurologista, pra... Vai lá, mexe aí no meu cérebro. Não, né? Eu acho que é aquela coisa, assim, tipo, cada hora tem, né? Tipo, cada local, hora... Claro que o cara não vai operar vestido de bar, né? Não, claro que não. Eu sairia correndo da mesa. Mas eu acho que, assim, respeito você adquirir até de chinelos, entendeu? Tipo, acho que é uma coisa muito inerente a indumentar, inerente aos seus gostos ou suas opções sexuais. Na mesma coisa, o cara que vai na parada gay e é um deputado, entendeu? Um cara que vai, sei lá, num bar de, sei lá, de easy riders, todo motoqueiro, e o cara é violonista, entendeu? Existem essas discrepâncias, né? O ser humano é complexo, né? Então, assim, eu acho que julgar as pessoas pelos seus gostos, pelos seus hobbies, é errado, né? Então, assim, a gente costuma dar credibilidade às pessoas que andam na linha, que fazem tudo de acordo com o que a gente acha que é correto. Mas nem sempre o que a gente acha é verdade, né? Às vezes, tem pessoas que realmente são múltiplas, né? O Fernando Pessoa que falava, né? Somos muitos, né? Como que é ele? Eu não lembro o que ele falava, mas eu sei que ele tinha heterônimos, né? Ele também, ele mesmo trocava de nomes para escrever coisas que não condiziam com a quantidade de personalidades que existia dentro dele. Então, esse cirurgião, neurocirurgião, que tem o seu lado Barney, ele direciona, ele coloca a roupa dele e ele é Barney. Aquelas duas, três horas, quatro horas, oito horas, ele é Barney, depois ele volta. Mas eu jamais, eu jamais deixaria um cirurgião mexendo no meu cérebro, se ele tivesse vestido de Victor Frankenstein. Aí é complicado, porque ela dá aquela coisa de... Dá aquela, né? Dá atenção. Mas eu acho super válido, até mesmo para uma válvula de escape. As pessoas precisam ter o seu lado lúdico muito aflorado e solto e poder canalizar, porque quem se trava, solta em outros lugares que é perigoso. Vai para as drogas, vai para... No próprio trabalho, né? Eu já vi gente surtando no trabalho, tipo, na Folha, trabalhei na Folha, e de subir até a sala lá do Matinas e ficar chutando a porta. Do quê? Sala do quê? Do Matinas. O que é Matinas? Matinas Suzuki, o outro jornalista lá. Ah, sim. E aí ficava chutando na porta e queria falar com o dono, entendeu? Tipo, quero pedir as contas de pessoa séria, jornalista, entendeu? Tipo assim, está ali trabalhando com a pessoa, a pessoa de repente levanta, surta e começa a chutar a sala da pessoa, querer ir para casa, porque não dorme, porque... Então, assim, é bom ter uma vida saudável, assim, né? Mesmo que seja vestindo de bar, né? Porque pelo menos você não corre esse risco de, no meio do trabalho, você ter esse surto... Entendi. Acumulado de N explanações que você não faz nos seus fins de semana, na sua casa. Então, assim, se você não tem um hobby, procure um hobby. Se tem esse, exercite, trabalhe ele, foque. Porque quando a pessoa se veste cosplay, ela tem um trabalho muito introspectivo, né? Ela realmente entra no... Ela tem que estudar a roupa, ela tem uma intimidade com ela mesma, porque ela tem que ter as medidas. Então, ela tem um contato com ela mesma muito forte, né? Ela se vê no espelho com outra roupa. Ela tem essa reflexão dela com esse personagem. Isso é importante. Essa viagem é importante, né? Porque é uma viagem que você não faz, ou pelo menos que você deveria fazer com o seu psicólogo, vamos dizer assim, né? Claro, mas já que você tocou no assunto do psicólogo e você entrou nesse assunto, tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Em 2015, o Wall fez um vídeo, fez uma reportagem e trouxe duas psicólogas para falar sobre cosplay. Ele disse que os cosplay, a pessoa que se veste cosplay, é prejudicial para ela, na verdade, porque ela pode desenvolver problemas de crise de identidade. O que você acha disso? Acho que a dupla personalidade, a crise de identidade, todo mundo tem, independente de ser cosplayer ou ser um bombeiro, entendeu? Tipo, o que eu estou fazendo da minha vida aqui? É, todo mundo entra. O que eu estou fazendo aqui? E o fato de você estar vestido com uma roupa não vai fazer você achar que você é o Goku ou achar que você é a She-Ra, entendeu? Você não vai sair vestido de She-Ra forever, você não vai ser um Chaplin que vai trabalhar vestido de Chaplin. Isso não acontece, nunca vi ninguém fazendo isso. Essas psicólogas, quando falaram isso, me deu até uma certa repulsa desse tipo de pessoa se dizer jornalista, porque você tem que se aprofundar, quando você joga uma pauta dessa, você tem que ter base. Eu queria saber quem que ela entrevistou que teve esse problema de ficar vestido de Chaplin a vida inteira. Eu sou o Chaplin, como vai? Tipo, o Krusty, entendeu? Eu queria saber qual foi o Krusty que ela identificou. Não é verdade, Max? Acho que você assistiu. Eu assisti a matéria das meninas. Então, pegou tão mal isso daí para o UOL, que o UOL fez uma retratação lá, disse que a matéria foi colocada no ar sem os devidos padrões do UOL e tal. Não, então... E aí eles retiraram do ar. Tira no pé, né? O vídeo do YouTube, esse vídeo dessa entrevista, teve uma taxa de 93% de rejeição. Eu mandei uma carta também para eles na época, pedindo uma explicação, falei qual foi o Krusty que vocês identificaram para poder levantar uma matéria dessa, porque além de ser ofensivo, né? Chamar pessoas que se divertem fazendo cosplay de pessoas com problemas mentais, né? É super ofensivo, ela não tem problema mesmo. Por que eu estou julgando uma pessoa que se veste, se diverte? Nessa matéria, eles foram a um evento, não me lembro qual que é, eu vou chutar Anime Friends, mas não tenho certeza se foi esse. Eles foram... Foi Anime Friends? Foi sem o consentimento de ninguém. Então, foram lá e perguntaram como é que é o negócio, você é a pessoa... Quem é cosplayer e quer falar daquele personagem? Então, a pessoa foi de bom grado, não sabia qual seria o teor da matéria e falou... Ah, é tal, quando eu coloco isso aqui, eu me sinto assim... Sim. É, o empoderamento e tal, não sei o que. Falava esse tipo de coisa, porque gostava. Falava aí, o UOL pegou trechos desse pessoal, intercalou com as duas psicólogas... Não, foi uma matéria muito manipulada. Eu, se tivesse sido entrevistado, desceria além num processo ali violento, porque além de não ter autorização, foi uma matéria manipulada, assim. Então, é triste, né? Tanto que depois o UOL nunca mais... Eu acho que ninguém mais quis o UOL em nenhum lugar, né? As pessoas viam o UOL saiam correndo. Você lembra do Pânico também, lá na CCXP? É, eu tava do lado da menina que foi lambida, né? Pelo idiota. Pra você, caso aqui, não sabe, é o seguinte. O Pânico foi até a Comic Con Experience e eles foram ridicularizar todos os nerds de lá, os cosplayers de lá. E aí chegaram lá, a menina tava vestida de... como que era o nome daquela personagem? Ah, estelar. Personagem estelar, né? Ela tinha uma tinta pelo corpo, o cara foi lá, meteu o dedo assim, depois foi e lambeu a menina, sabe? Baita de uma invasão de... sabe? Encostou no outro ali, no... Ridículo isso. Tanto é que o Pânico também não... Foi banido também. É que é engraçado, porque assim, o pessoal acha que nerd é... É idiota e não pensa, né? Eles raciocinam, eles são como outras pessoas normais. Entendeu? A situação tem uns gostos ali diferentes. E aí as pessoas acham que tem essa liberdade de chegar e falar, ah, você é o nerd, o babaca, vamos lá, vamos zoar com você. Sabe? É muitos filmes de nerds, né? Aqueles filmes picardias estudantistas foram assistidos, onde você fazia o bullying com o nerd e deitava e rolava e era isso mesmo? Ele era feito pra ser achincalhado lá? E aí o jornalista já vai com essa... Essa verdade. Só que ele chega lá e ele vê que é uma pessoa normal, uma pessoa que tem conhecimento, às vezes, até muito maior do que o próprio jornalista. Entendeu? E aí passa vergonha. E aí acontece isso. É proibido de entrar por causa de um jornalista que não tem conteúdo, não tem cultura pra ser o que é, né? Ou pra não ser o que quer ser. Entendi. Então é complicado. Bom, você é um cosplayer do Homem de Ferro e você tem uma responsabilidade social. Então com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você reuniu cosplayers e super-heróis, como a gente falou, e criou o Super-Heroes da Alegria, que é um grupo que visita hospitais pra dar alegria às crianças enfermas. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade foi a contrapartida da compra da minha armadura, né? Fiz um financiamento coletivo, comprei a armadura via o Catarse, foi muito bacana, foi mais do que 100%, assim, o pessoal apoiou a causa e eu tive que ir até o hospital e falar, agora eu vou provar que eu sou o herói e vou visitar as crianças. E aí fui, uma vez, fui duas, gostei de ir, passei o Natal lá no Graak, com as crianças, com esse Genequine, com esse gente famosa. E aí as pessoas falaram, poxa, isso parece ser legal, quando você for me chama. Aí foi o Capitão América, foi a Mashi, foi uma mulher maravilhosa, uma mulher gata. Aí quando eu ouvi, já tava um monte de gente querendo ir. Aí eu precisei organizar isso pra entrar no hospital. Você precisa estar com vacina, né? Tá em dia, você tem que lavar as mãos. Então, tipo, quando eu vou, eu não vou com a luva, eu tiro a luva, antes eu ia. Então a gente vai começando a aprender algumas coisinhas e vai vendo, assim, onde pode ir, onde não pode. Não pode chegar gritando, tipo, ah, chegou o palhaço, não pode ser assim. Tem gente que lá tá passando mal, tem gente que não aguenta, nem quer ver palhaço, tem raiva. Então, tipo, eu botava a mão assim no quarto, assim, aí o pessoal identificava o homem de ferro, aí posso entrar e tal. Aí acendia a luz. Então eu ia de pouquinho em pouquinho, né? Você tem que conquistar o espaço, você não pode invadir. E tinha quarto que não dá, era pra entrar. O cara não quer, tinha medo do Batman. Não, não entra aqui não, não quero ver o Batman. Ok, Batman, pronto, quarto. Então a gente vai entendendo, né, essas nuances. Porque o que é o trabalho que a gente tá fazendo? Não é o cosplay fazendo bagunça no hospital, né? Muitos dos cosplays achavam que era hits. E queriam entrar no Super-Heroes da Alegria achando que era, vamos fazer uma, como chama, Anime Friends no hospital. Não é Anime Friends no hospital. Antes de você continuar falando, Fábio, coloca pra mim aqui o link dos Super-Heroes da Alegria, aqui pro pessoal já conhecer o trabalho. Só pra você ver, é a humanização, né? O cosplay é utilizado pra humanização. E aí tem todo um trabalho muito sério que a gente faz, que depois eu explico direitinho como que é. Tá, mas só finalizando aqui, porque eu tô com pouco tempo e tenho um videozinho pra passar. Outras pessoas podem participar? Podem, mas não é todo mundo que a gente aceita, né? Tem um... Tem umas normas de conduta, tem várias coisas. Tem uma série de requisitos que a gente coloca, porque às vezes a pessoa, aquela coisa, né? Estuda psicologia porque tá precisando ir no psicólogo, né? Aquela coisa assim. Então a gente identifica e vê. Essa pessoa pode entrar no nosso grupo? Ela não quer só aparecer, né? Porque às vezes a pessoa entra de modinha, aí depois, ó, semana que vem a gente vai de novo. Ah, agora eu não posso. Ah, agora trabalho. Agora não sei o quê. Tem as pessoas também que são impressionáveis também, né? Elas podem ficar tristes ali naquele momento. No momento que ela tem que passar a alegria pra outra pessoa, ela fica triste também. Acontece o efeito contrário. Então o link tá aí, né? E saiu da tela agora, põe de novo. Tá o link aí, aí entra em contato com você lá. E essas pessoas mais que se emocionam muito forte assim, a gente tenta trabalhar isso antes, né? Porque às vezes a pessoa, ah, eu lembrei do meu filho, comecei a chorar, imaginei ele ali, né? Na cama. Então assim, a gente trabalha exatamente pra pessoa não ir com essa culpa, né? Porque a culpa destrói qualquer coisa. Então finalmente, finalmente a gente vai ver um pouco da sua história e um pouco da sua armadura também. Pode soltar o vídeo, pessoal. E presta atenção nessa história porque ela é muito bonita. Oi, eu sou o Max Figueiredo. E há muito tempo eu venho ouvindo comparações do tipo, você é muito parecido com o Homem de Ferro. O que você acha? Mas eu só era parecido. Não era um super-herói. Tanto que em 2007, sofri um grave acidente. E perdi a perna e acabei com diversos pinos no braço direito. Como muitos pacientes, eu também entrei em depressão. Eu coloquei uma prótese e a esperança foi aumentando. Nessa, uma ideia surgiu. Eu estava realmente me tornando o Homem de Ferro. Com a ajuda de muitas pessoas, consegui a armadura igualzinha do Homem de Ferro. E com ela, ganho o super-poder. O poder de levar a alegria às crianças que estavam hospitalizadas ou passaram pelo mesmo processo que eu passei. Mas, a vantagem de ser super-herói é que de vez em quando a gente faz uns amigos. Ou melhor, super-amigos. Não é não? Na ACD, é onde eu me sinto mais complexo. É onde o Homem de Ferro recarrega as energias e onde eu percebo que os olhinhos realmente enxergam além das deficiências. Alguém quer te ver, o Homem de Ferro? Bate aqui, bate aqui. Se você está em casa e assistindo, colabore, ajude. A gente sempre sai lucrando quando a gente ajuda os outros. Todos os heróis estão aqui nessa mesma função, de tentar elevar a sua alma, fazer a felicidade dos outros e ser feliz também. E para finalizar, obrigado a ACD. Cara, bonito trabalho. Eu já vi esse vídeo umas quatro ou cinco vezes. E todas as vezes eu fico um pouco emocionado, porque realmente é bonito pra caramba. É mesmo, eu também. Então, olha, parabéns, acabou o nosso tempo. Espero que uma próxima vez você possa voltar aqui pra gente contar um pouquinho mais da sua história e também do seu livro, que eu sei também que você escreveu um livro sobre superação, né? Vocês em casa já devem ter visto na matéria que ele perdeu uma das pernas, uma parte da perna num acidente e teve todo um trabalho psicológico e tal. E houve um trabalho de superação aí que ele fez um livro. Eu quero que você venha aqui falar desse seu livro. Bacana. Certo? Vai ser muito legal. Muito obrigado, viu? Foi muito legal. Obrigado a você. Tá bom. E aí, gostou? Então, deixa aqui o seu comentário. É muito importante o seu comentário, tá certo? E não esqueça de curtir esse vídeo e assinar o nosso canal pra receber notificações de novas entrevistas. Espero você na próxima entrevista. Tchau. 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 Tchau.